Oi, amigos, tudo bem? Eu disse que ia fazer uma live, né? Mas agora eu resolvi a fazer gravada mesmo, pra não ficar um vídeo muito longo, né? Então, eu já preparei. O projeto que eu vou ensinar é esse aqui, eu fiz pra mim, tá certo? Eu tenho essa revista já há muitos anos, é uma revista de exercício. Então, faz tempo que eu queria fazer e resolvi agora ensinar vocês, tá bom? É, o que eu fiz? Peguei a madeira e já, logo de cara, eu já transferi o risco. Vou colocar o risco aqui, quem quiser dar um print, peraí, aê. Pronto. Transferi o risco direto na madeira. Depois eu passei nessa parte de fora, o risco na madeira que eu digo, só vai passar o risco dessa parte de fora, esse risco aqui. Só, o restante não. Então, aí eu passei a cor grafite aqui, nessa beirada. Passei no vermelho o terra queimado, todas as tintas são da Acrylex, tá certo? Acrílica. E a parte azul eu fiz uma misturinha entre o azul seco e o grafite, porque eu queria ele um pouquinho mais queimado, não muito vivo, como aqui. Certinho? Então, passa duas de mãos, duas de mãos e duas de mãos. Feito isso, você já vai precisar fazer um flotadinho. Aqui eu tô usando o da Condor, 427, um número 20. E aí, eu já tô trabalhando aqui o pincel. Então, aqui ó, trabalho meu pincel aqui, a pontinha com tinta. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui por cima, porque eu já adiantei, né? Como eu falei. Deixa eu posicionar melhor aqui. Aí, eu ponho um pouquinho mais pra cima e a gente tá pra ver. Então, ó, eu fiz esse flotado, ó. Vim aqui. E aí, aqui, eu já vou virando ele de lado, porque eu não quero até o fim. Então, eu vou arrastando, arrastando, arrastando. Ó, vou expandindo esse flotado nessa parte. Já pego o mope e dou batidinhas com o mope. Ok? Como eu já passei o risco aqui, eu vou fazer aquela limpezinha aqui. Mas aí, você em casa ainda não passou essas letras. Então, não há necessidade. Prontinho. Deixa eu tirar aqui também. Aqui e aqui. Prontinho. Agora, sim. Feito isso, você transfere o risco das letras. E aí, você transfere os riscos dos cogumelos. Certo? O que eu fiz aqui nas letras? Eu peguei essa cor. Que é o amarelo ocre. Primeiro, pra passar o fundo, eu coloco com o liner. Aqui, ó. Eu pego o liner. Sujei aqui a ponta. Pera aí. Agora sim. E eu contorno aqui, ó. O liner tem que tá um pouquinho úmido, porque senão ele não vai correr. Então, sempre eu pego um pouquinho de água, misturo na tinta. E aí, eu vou começando a contornar. Certinho? Depois que eu contornei, eu pego um pincel um pouco menor e já venho, ou você pode também colocar o pincel redondo, ou você pode pôr um reto 4-2-4, ou mesmo a 4-2-5. O que você veja que dá pra você preencher a parte de dentro. Então, aí você vem preenchendo toda a parte de dentro, tá? Duas de mãos. Aqui eu já adiantei, e aqui depois eu faço o resto, na hora que eu for secar a peça pra vocês. Vamos lá. Voltando aqui embaixo. Passaram já o risco do cogumelo. E aí, vocês vão entrar com essa cor. A cor areia. Certo? Vai entrar com essa cor areia. Vai pintar todos os cogumelos. Umas duas ou três de mãos. Certo? E aí, seca com o secador e transfere o risco. Até aí, ok, né, turma? Vamos lá. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam aí embaixo, nos comentários, que eu respondo. Vamos lá. Agora sim, eu vou começar a sombrear todos os cogumelos. Eu vou colocar a sombra com essa cor, que é o marrom. Então, vou usar meu mope e vou usar o pincel de flotar. Então, eu trabalho o pincel pra flotar. Aqui, ó. E aí, já venho fazendo essa lateral e essa lateral. Observe que eu faço uma crescente, ó. Eu venho fazendo isso, ó. Ó. Certo? Vamos lá. Esse outro aqui também, ó. Eu venho. Só que aqui, ó. Como ele tem essa bordinha, mesmo assim, eu vou passar inteiro, ó. Por que que eu vou passar inteiro? Porque eu quero que ele fique perfeitinho, ó. Agora eu limpo. Dou uma limpadinha ali. Porque se eu contornar dessa forma, ó. Contornando aqui, vai ficar essa marca com uma onda. Então, assim, ele fica contínuo. Sem perder o formato. Aqui vou pra outra. Eu vou fazer as laterazinhas primeiro. Ó. Por isso que eu peguei o pincel largo, porque ele já vai, ó, pegando cor de cada um deles, ó. Esse aqui tá por baixo, tá vendo? Então, ó. Vou flotar até aqui só. Porque esse outro tá por cima. Tudo que passar, já vai limpando. Eu vou fazer a primeira parte de cima e a parte de baixo. Aqui, ó. Depois eu vou passar um em cima do risco, como eu ensinei vocês. Já ali na frente. Vou pro próximo. Acho que tá dando pra ver bem legal aí, né? Ó. Já faço aqui. Essa crescente. Talvez tenha que fazer umas duas vezes aí pra vocês. A parte um e a parte dois. Pra que fique bem, bem certinho, ó. Aqui. Ele vem aqui tudo, ó. A gente sempre tem que definir o que tá embaixo e o que tá em cima. Se é um projeto que você criou, você define isso. Se é um projeto que já existe e você quer alterar, você pode definir isso também. Agora, se você quer fazer um projeto igual, aí você... Você tem que ser fiel, né? Eu dou uma paradinha, porque agora tudo que eu for fazer, eu vou acabar manchando. Então, vou secar. Vou dar uma... Prontinho. Tá tudo seco, então, vou continuar. Com a mesma cor, o mesmo pincel. A gente vai continuando fazendo os detalhezinhos, ó. Eu já vou fazer aqui agora. Vou passar aqui, ó. Pela parte de dentro. Já fazendo essa parte. Eu já vou separar aqui também, ó. Mas eu vou separar mais assim, ó. Um círculo aqui, ó. Ó, um traço C de novo. Uma crescentezinha ali. Aqui. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Eu vou passar direto. Porque eu quero que ele tenha o formato. Mas eu já apago. Como aqui também vai ser a mesma cor. Eu posso já arrematar esse lado. Tô procurando não mexer, mas em casa vocês podem... Mexer a sua peça. Então, eu vou bater isso pra cá e vou bater isso pra cá. Já vou fazer essa divisão aqui de baixo também, ó. Essa divisãozinha. Ela é tortinha assim mesmo, tá? Que já fizemos. Aqui eu vou fazer mais chegando aqui, ó. Olha, é isso que eu falei pra vocês, ó. A gente não pode contornar assim. Se eu contornar assim, ela vai ficar com essa marca. Então, eu já floto por cima, limpo. E pronto. Vamos pra mais uma partezinha aqui, ó. Essa aqui, ela entra aqui, ó. Quer ver? Aqui vai ter uma separação. E aqui ela vai entrar aqui por dentro. Vai ter um furinho aqui, ó. Nesse cogumelo. Eu vou virar meu pincel ao contrário. E aqui, eu já faço essa parte aqui, ó. Depois a gente volta pra fazer o cabinho entrando ali. Vou trabalhar de novo. Pincel. E aí, aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui. Agora aqui, ó. Vou fazer meio arredondadinho. E já limpo. E eu caio naquele mesmo coisa. Aqui. Ó, ele tem um defeitinho ali. E aí, ele sobe, ó. E aí, eu já posso usar tudo ao mesmo tempo. Certo? E aí, eu já aproveito, ó. Faço essa separaçãozinha aqui, ó. Ela tem uns movimentos pra dentro, pra fora. Não precisa ser igualzinho o meu. Se quiser, pode fazer um pouquinho diferente. Eu já vou aproveitar aqui, ó. E já vou fazer essa parte de baixo. Porque dá, com o meu pincel, não vai ter problema. Não vai encostar em nada. Vamos ver onde mais posso fazer aqui, ó. Já faço essa parte. Aqui. Observem. Eu vou fazer esse aqui, ó. Aqui também tem uma divisão. Mais ou menos por aqui, ó. Eu não passei o risco, mas... Mais ou menos aqui. Observem que aqui, ó. Como eu quero que ele fique boleadinho, assim, ó. Pros dois lados. Eu tenho que escurecer o lado de cá. E tenho que escurecer o lado de cá, ó. Os dois lados recebem o flotado, ó. Certo? Eu vou dar uma secadinha. Deixa eu ver se esse aqui tem, não. Uma secadinha e já volto. Prontinho. Tá seco. Eu vou trabalhar de novo. Essa aqui... Tudo isso que a gente tá fazendo é nossa primeira sombra, tá? Então, ó. Agora, eu vou fazer os cabinhos, ó. Vou dos dois lados o cabinho. Desse lado. Ó, ele vem lá de dentro. E eu faço desse lado. Esse cabinho, ele vem de lá também. E eu esqueci de flotar aquela hora ali, mas não tem problema. Eu faço isso agora, ó. Tem essa partezinha. Esse lado e esse lado. E aqui também. Aquilo que eu falei pra vocês. A gente faz os dois lados pra que ele pegue o volume. Quando entrar a luz, vai dar essa definição melhor. Tá, tá. Aqui, ó. Vamos aqui, o cabinho. Cabinho aqui. E lembra que eu falei que o cabinho entra aqui dentro, desse aqui. E esse lado. O cabinho entra para aqui. E ele entra por aqui, ó. Cabinho desse aqui, vem lá de dentro. E esse aqui. Esse aqui tem que flotar essa parte. E essas duas laterais, ó. Certinho? Gente, eu vou postar isso tudo na primeira parte. E já vou dar fundo aqui nesse intervalo. E aí, eu posto já. A gente já vai adiantando aqui. Ok? E aí, eu vou virar aqui. Obrigado.